Gente, chegou o momento. Hoje é o dia do Adebir Santos tomar a vacina. Olha só que maravilha. Como é que é o seu nome? Luana. A Luana vai juntamente com a? Joselaine. Adriana. E Adriana. Gente, estou muito feliz e muito emocionado. É um momento diferente, né? É um marco histórico, né? É, é um marco histórico da vida. Então, atenção, estou muito feliz. Gostaria que todo mundo pudesse ter essa oportunidade o mais rápido possível. Pode fazer. Olha só. É agora, é a hora da vacina. Ai, 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 ui, 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 hein? Será que vai doer ou não? Ó, só tem tamanho, viu? Vai doer ou não? Ai, meu pai. É, só Paulino lá, ó. É agora. É agora. Aja coração. Ajuda aqui, meninas. Se eu desmaiar aqui, se eu desmaiar, vocês não vão rir não, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha assim, o marco. Olha só, gente. Que maravilha. Que maravilha. Que Deus abençoe, viu? Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Que Deus abençoe. Estou emocionado. Fiquem com Deus. Vacinei! Amém. Um salvo de palmas para vocês, viu? Deus abençoe. Valeu! Ah, meu Deus do céu. Olha, é emocionante. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse tomar uma agulhada e eu ia ficar feliz. Como é que a vida muda, né? A vida realmente é cheia de surpresas. E essa foi mais uma para mim. Imaginar. Para mim não, para todos nós. Eu quero vacinar. Eu quero agulhada no braço. Então eu quero parabenizar as meninas aí que me atenderam com muito carinho. Atenem todo mundo lá com o maior respeito e com vontade de imunizar todo mundo. E eu peço para você, tá? Se você tiver a oportunidade, na hora que chegar a sua hora, vacine. Não fique com medo, tá? E a reação é você não tomar a vacina. Essa que é a realidade, tá? Então, um momento emocionante aí que eu tomei essa vacina. Quero agradecer primeiro a Deus, depois a todos, amigos, parceiros que torcem pelo bem da gente, né? E esses profissionais aí, ó. Por isso que a gente briga tanto por esses profissionais. Eles são linha de frente, né? Estão ali, ó, imunizando as pessoas. Os outros estão dentro dos hospitais, salvando vidas. E por isso que eu peço para a gente não fazer uma festona hoje, nem amanhã. Tá chegando a vacina. Nós vamos ser vacinados. Só para você ter noção, a minha vacina seria só em agosto. Então o negócio se adiantou lá. É, Rafael Silva. Não é fácil não, né? Desculpa. Estou muito feliz de te ver assim, meu amigo. Estou muito feliz. Eu jamais, hein, Rafael? Imaginei que eu ia ficar feliz de tomar uma agulhada. Então as coisas mudam. Mudam. E eu tenho certeza que a minha família está muito feliz, os meus amigos verdadeiros. E se Deus quiser, logo, logo, você vai tomar a sua também. Se Deus quiser. E vamos tomar a vacina, né? Vamos tomar, Demir. Bom dia para você. Desculpa, me pegou no flagra aqui. Eu estou muito emocionado porque eu não quis ver essas imagens antes. Eu estou vendo pela primeira vez aqui na TV. Obrigado. E eu sei o que isso representa na sua vida. Eu sei o quanto você batalha para que as pessoas tomem a vacina, para que as pessoas não se aglomerem, para que as pessoas se cuidem. E parabéns. Tomara que todo mundo tenha essa oportunidade. Estou contando os dias também. Parabéns. Deus te abençoe muito. Estou muito feliz por você. Obrigado, irmão. Que você teve... Desculpa. Que você teve essa oportunidade, essa possibilidade. Muito feliz. Você é um pai que eu tenho. Você sabe disso. Não fala isso. Você é mais velho que eu, Rafael. Não. É mais velho que eu. Estou muito feliz por você de coração. E que sirva de exemplo, Ademir. Você engaja tantas pessoas. Você é referência para tanta gente. E que esse exemplo que você deu e fez questão de registrar, sirva de exemplo para que todo mundo tome a vacina. Você, Ademir, em momento algum, você perguntou qual que era a marca, que vacina que você estava tomando. Mas você se imunizou. E eu estou muito, mas muito feliz por você. Que Deus te dê muita saúde. Rafael, é emocionante. Eu queria dividir isso com os meus amigos. E com você que está em casa agora. Olha só que maravilha esse pessoal. Olha que carinho, viu? Ficaram tão felizes. A hora que elas vacinaram, elas ficam tão felizes de poder estar imunizando alguém. De poder estar dando o respiro. Aí você começa a respirar um pouco mais tranquilo. Mas tem que continuar a máscara. Continuar tentando evitar aglomeração em festa. E tentar seguir a vida aí. Então que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. É a vida. É a vida. É a vida. Ai, ai, ai. Que Deus abençoe a todo mundo aí, tá? Que Deus abençoe.